Música Quem roda pelas estradas brasileiras sabe que boa parte do nosso cultivo agrícola é dedicado à cana-de-açúcar. Mas, apesar de sermos o maior produtor do mundo, com cerca de 700 milhões de toneladas por ano, a cana não é de origem brasileira. A primeira espécie foi introduzida no país ainda no século XVI e tem se mantido como uma das principais atividades econômicas desde então. Música Mas você sabia que a cana-de-açúcar que você vê hoje espalhada pelo território brasileiro é muito diferente daquela do início da colonização. Melhoramentos genéticos garantem hoje uma produtividade maior e também que diferentes climas e diferentes solos possam receber o cultivo da cana. Durante esses quase 500 anos que a cultura está aqui no Brasil, ela teve muitas doenças, muitas pragas, e aí o melhoramento teve que mudar todo esse paradigma, né? O que se plantava antigamente chamava-se sacro-oficinário e hoje o que se planta é, na verdade, um híbrido entre sacro-oficinário e uma outra espécie chamada sacro-espontânea. Então, geneticamente, já é quase uma outra espécie que foi criada. Somente nos últimos 30 anos foram mais de 60 variedades desenvolvidas para o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Por trás desse trabalho, há uma rede criada no início da década de 90 por universidades federais, a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucro Energético, ou RIDESA. A Rede RIDESA é formada através de um acordo de cooperação técnica firmado entre 10 universidades federais. E esse acordo de cooperação técnica tem como principal objetivo realizar ações de pesquisas com a cultura da cana-de-açúcar. Além de ser a terceira maior cultura produzida no Brasil, a cana-de-açúcar representa 19% de toda a energia produzida no país, seja pela queima do bagaço ou pela produção do etanol. O desenvolvimento da produção da cana no país tem uma direta ligação à criação das variedades pelas universidades federais. Algo muito perceptível quando são analisados os números das produções dos últimos 30 anos. Então a gente tinha 50 toneladas por hectare sendo produzido em média e extraía 90 quilos de açúcar por cada tonelada. Atualmente a gente está produzindo em torno de 76 toneladas de cana por hectare e extraindo 139 quilos de açúcar por cada tonelada de cana produzida. Então fica nítido o aumento de rendimento agrícola que a gente proporcionou ao longo dos últimos anos. Então houve realmente um ganho grande em termos de produção por área e também por ter oito sacarosa. Para os produtores é muito interessante em termos de ganho. Então eles vão ganhar mais quando vender a cana porque produzem mais e a própria indústria também paga mais por canas mais doces, com mais sacarosa. Quando você aumenta a produtividade de qualquer lavoura na verdade você está protegendo a natureza porque senão você teria que desmatar ou entrar em novas áreas para poder produzir mais. Então o aumento da produtividade é essencial até para garantir o melhor uso dos ativos ambientais que nós temos. Atualmente a UFPR tem 10 variedades desenvolvidas e disponíveis para o produtor. São opções criadas para atenderem diferentes tipos de solo, clima e também que apresentam maior resistência a pragas. Para se chegar a uma nova variedade é um longo caminho. Primeiro, escolhendo o cruzamento de variedades para tentar unir suas características positivas. Esses cruzamentos a gente chama de cruzamentos dirigidos onde a gente escolhe duas plantas, colocamos essas plantas em conjunto, variadas, e aí induz, facilita o cruzamento entre as plantas. Lembrando que a cana-de-açúcar ela realiza a fecundação cruzada. Então o pólen sai da planta e vai fecundar a outra planta. E aí essa fecundação gera semente, obtendo assim essas sementes que podem ser plantadas e levadas para a campo. E aí a gente tenta combinar, às vezes uma bem produtiva com uma que tem uma resistência a alguma doença, uma produtiva com alto teor de sacarose, para aí desse cruzamento, para ver se a gente chega realmente nesse objetivo. A partir da semente, se inicia um ciclo de seleção e replantio dos melhores indivíduos. Aquelas plantas com maior produtividade e maior quantidade de açúcar são selecionadas e replantadas seguidamente. Hoje nós temos um processo que a gente começa com 6 milhões por ano de plântulas vindas de sementes e chega depois de 15 anos com duas ou três. Então é um processo de seleção muito grande, mais do que um vestibular de medicina. O resultado deste empenho para desenvolver uma cana-de-açúcar mais produtiva é visto hoje com a ampla adoção das variedades desenvolvidas. É importante lembrar que hoje a segunda variedade mais cultivada no país é uma variedade desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná, a RB96-1928, e que ela já está em torno de 14% da área cultivada. 14% de 8 milhões e meio de hectares é uma área significativa, provavelmente acima de 1 milhão de hectares cultivada com uma variedade desenvolvida pela Federal do Paraná e que depois foi desenvolvida junto com a Ridesa, porque uma grande variedade é desenvolvida por todos os parceiros da Ridesa para que a gente consiga colocar essa variedade em várias regiões do país. Esta rede de pesquisa se mantém por meio do financiamento privado do próprio setor sucro energético, que investe e recebe como retorno variedades mais produtivas. É um exemplo bom de parceria pública e privada. Com o sucesso dessa nossa variedade chamada RB96-1928, a gente tem já 10 contratos de licenciamento dessa variedade para empresas que produzem mudas. A pesquisa tem buscado também apoiar o pequeno e médio produtor com as variedades, e principalmente contribuído na formação de mão de obra especializada. A gente já vem fazendo também extensão há algum tempo, a gente tem apoiado alguns produtores de cachaça, açúcar mascavo, pequenos produtores com as nossas variedades, mas aumentar mais, ainda mais, esse desafio. E na parte de ensino também, eu acho que faz parte não só produzir variedades, mas também produzir técnicos para essa cultura, que fiquem aqui no Paraná ou vão para outros estados, mas que sejam preparados para trabalhar com a cultura. E essa integração com o conhecimento de ciência e tecnologia dentro das universidades permitiu esse avanço e esse crescimento da Ridesa, que hoje é reconhecida nacionalmente por todas as empresas do setor superenergético e também é reconhecida internacionalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto